Foram vítimas de roubo no bairro das Graças, em Caratinga. As vítimas contaram à polícia militar que estavam dentro de uma residência onde permanecem durante as temporadas para a venda de abacaxis na cidade. E que estavam contando um valor arrecadado sobre uma mesa. Eles iriam realizar um pagamento na SEASA, mas foram surpreendidos por dois indivíduos usando capacetes e um deles armado com um revólver cano longo. A dupla mandou que as vítimas se ajoelhassem. Os assaltantes foram direto na sacola que estava o dinheiro sobre a mesa e procuraram por cordões de ouro. Outros objetos também foram levados pelos criminosos. As equipes policiais fazem rastreamento para prender a dupla. Na área rural da cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce, a polícia militar apreendeu drogas, munições e alguns objetos e ainda apreendeu um suposto traficante. O Anderson Damasceno volta ao vivo com esse caso. Anderson. Saulo, essa operação da polícia militar foi realizada no córrego do Bonfim, quase na divisa da cidade de Coluna com Rio Vermelho. De acordo com os militares, eles foram até a casa do suspeito, que tem 24 anos, e o homem permitiu a entrada dos policiais. Segundo a PM, essa droga estava enterrada nos fundos da residência. Foram apreendidas 169 pedras de craque, 50 buchas e um tablete de maconha, quatro pinos de cocaína, dois cartuchos de calibre .32, uma balança de precisão e também uma quantia em dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante por conta desses materiais e toda a droga apreendida foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Saulo. Obrigado, Anderson.